Comida 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 Abençoe 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 Gênero 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 Cenoura 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 Cortésia 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 Biógum 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 Pontapé 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 Brigo Gigante 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 Juiz Juiz Comida 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 Abençoe 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 Pontapé, pontapé, perigo, perigo, gigante, gigante, juiz, juiz, pressa, 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 ganho, ganho, ganho. Kints. 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 Hagia. 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 Peupelle. Peupelle. Evu. 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 Refúgia Refúgio Refúgio Honestidade 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 Touro 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 Pressa Pressa Ganho Ganho Quinto Quince Hagia Hagia Shave Chave Pepele Pepele Avô Refúgio 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 Honestidade 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 Touro Touro Fantasma 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 Pesco 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 Centro 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Rápido 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 Exercício 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 Manhã 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 Consciência 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Residir 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 Fantasma Fantasma Pésegu Pésegu Centro Centro Quadro Negro Quadro Negro Rápido Rápido Exercício Exercício Manhã Consciência Consciência Loja de Departamento Loja de Departamento Residir Residir Rhinoceronte 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 Profundidade 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 Criatura 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 Resistente 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 Atitude Etitude Etitude Eityuz Eityuz Ruz 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 Alongo 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 Ponto 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 Maçante 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 Metrô 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 Rhinoceronte Rhinoceronte Profundidade Profundidade Criatura Criatura Resistente Resistente Atitude Atitude Ruz Ruz Ao longo Ao longo Ao longo Ponto Ponto Maçante 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 Metrô 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 Amizade 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 União União Colocar 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 Preto 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 Engenheiro 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 País 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 Tópico 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 Nublado. 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 Processo. 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 Amizade. Amizade. União. União. Colocar. Colocar. Preto. Preto. Engenheiro. Engenheiro. País. País. Tópico. Tópico. Janeiro. Janeiro. Nublado. Nublado. Processo. Processo. Cerveja. 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 Sombrio. 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 Meia-noite. 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 Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Rio. 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 Corpo. 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 Seco. 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 Ampla. 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 Neatrum. 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 Deficiência. 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 Cerveja. 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 Sombrio. Sombrio. Meia-noite. Meia-noite. Cussar. Arranhão. Cussar. Arranhão. Rio. Rio. Corpo. Corpo. Seco. Seco. Ampla. Ampla. Neatrum. Nem tre. Neatrum. Deficiência Deficiência Olhar 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 Pessageiro 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 Coruja 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Patrão 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 Picantes 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 Cultura 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 Entrar 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 Pó 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 Provista 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 Olhar Olhar Pessageiro Coruja 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Patrão 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 Picante 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 Cultura Cultura Entrar entrar pó pó revista revista minuto 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 pipa 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 esfera 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 baixo 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 manteiga 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 construção 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 Profundo Solta 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 Milha 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 Bolo 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 Minuto Minuto Pipa Pipa Esfera Esfera Baixo 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 Manteiga 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 Construção 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 Profundo 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 Solta Solta Milha 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 RECIOSO SOLDADE 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 MOEDA 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 PORTÃO 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 GRAU 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 TUBARÃO 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 CONFLITO 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 Ataque, 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 ataque. Nutrição, nutrição, nutrição. Ovo, 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 ovo. Recioso, recioso. Soldado. Moeda, moeda. Portão, portão. Grau, grau. Tubarão. Tubarão. Conflito. Conflito. Ataque. Ataque. Nutrição. Nutrição. Ovo. Ovo. Explicação. 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 Motorista 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 Fuxixa 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Solo 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 Nadar 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 Trabalhador 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 Condutor 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 Espiar 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 Explicação Explicação ля Motorista Motorista Fechecha Fechecha Meio ambiente Meio ambiente Solo Solo Nadar Trabalhador Trabalhador Condutor Condutor Espiar Espiar Chevoso Chevoso Bruxa 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 Fundo 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 Promessa 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 Contrastes 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 Segredo De praia De praia Cereja 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 Dancerino 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 Ablir 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 Curar 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 Bruxa Bruxa Fundo Fundo Promessa 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 Contraste Contraste Segredo Segredo De praia De praia De praia Cereja 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 Ablir 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 Curar Curar Procurar Emergir 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Chapéu 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 Todo 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 Infância 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 Hábito 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 Comédia 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 Algria 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 Sobre Sobre Estrava 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 Emergir Emergir Agência dos Correios Agência dos Correios Chapéu Chapéu Todo Todo Infância Infância Hábito Hábito Comédia Comédia Alegria Alegria Sobre Sobre Estrada Estrada Família 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 Cebola 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 Trombeta 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 Demitir-se Universo 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 Introduzir 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 Reunir 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 Altura 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 Polgar 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 Família 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 Cebola Cebola Trombeta Trombeta Demitir-se 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 Universo 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 E Altura Aftar Aftar Polgar Polgar Kilómetro 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 Polar 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 Revolar 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 Salto 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 Resolver 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 Sem 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Médico 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 Cabelo 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 Coisa 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 Clómetro 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 Revolar Revolar Salto Salto Resolver Resolver Sem Olhar em volta Olhar em volta Médico Médico Cabelo Cabelo Coisa Coisa Sal 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 Inicial 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 Danificar 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Ombro 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 Metrô Lago 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 Clima 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 Largo 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 Estrangeiro 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 Sal Sal Inicial Danificar 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 Escova Dental Escova Dental Ombro Ombro Metrô 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 Lago 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 Clima 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 Largo 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 Estrangeiro 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 Desperdício 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 Samedoria sabedoria 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 germe 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 caminhar 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 casa de fazenda casa de fazenda casa de fazenda Casa de fazenda Útil 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Abrir 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 Vivo 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 Museu 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 Desperdício Desperdício Sabedoria 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 Germe Germe Caminhar Caminhar Casa de fazenda Casa de fazenda Casa de fazenda Útil Útil Cadeira de rodas 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 Museu Ordem 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 Três 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 Escritório 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 Rã 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 Implegência 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 Ponte 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 Cuidado 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 Luta 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 Acidente 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 Cheveiro 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 Ordem Ordem Três Três Escritório Escritório Rã Rã Inteligência 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 Ponte Ponte Cuidado Cuidado Luta 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 Acidente 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 Cheveiro Cheveiro Esforço 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 Conduzir 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 Prevalecer 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 Negrao 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 Peres 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 Eulgancia 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 Corre 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 Incomodar 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 Paz 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 Esforço Esforço Conduzir Conduzir Prevalecer Prevalecer Negrau Negrau Parece Elegância Elegância Corre Corre Policial 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 Incomodar 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 Destino 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 Virtude 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 Veículo 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 Diminuir 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 Melão 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 Civilização 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 Contagem 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 Aluguel 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 Despertar 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 Guardenã 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 Destino Destino Virtude 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 Veículo Veículo Diminuir Diminuir Melão 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 Civilização Civilização Contagem Contagem Aluguel 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 Despertar Despertar Guardenã 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 Aluguel 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 Acreditam 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Pzadellum 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 Girson 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 Pumar 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 10 Pumar Sonolento 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 Xuteiras Chuteiras 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 Triunfun 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 Vazo 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 Alto Alto Acreditam Acreditam A Floresta A Floresta Pesadelo Guirson Guirson Pumar Pumar Sonolento 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 Chuteiras Chuteiras Triunfun Triunfun Vazo 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 Calçada 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 Derramar. Derramar. Explorador. 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 Calendário. 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 Submarino. 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 Fazenda Generosidade 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 Guarda 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 Ajuda 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 Lobo 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 Calçada Calçada Derramar Derramar Explorador Explorador Calendário Calendário Submarino Submarino Fazenda 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 Generosidade Generosidade Guarda Guarda Ajuda 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 Lobo Lobo Secretário 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 Fotógrafo 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 Golpe 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 Comparecer 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 BASKETBOL 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 MODÉSTIA 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 CORVO 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 PRIMO 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 VEIA 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 TIGRA 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 SECRETÁRIO SECRETÁRIO FOTÓGRAFO 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 GOLPE 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 BASKETBOL BASKETBOL MODÉSTIA 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 CORVO 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 PRIMO 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 VEIA 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 TIGRA 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 REPETIR 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 PRESA 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 Campo 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 Escola 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 Difícil 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 Órgão 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 Durante 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 Cabeça 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 Vermelho 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 Estádio 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 Repetir Repetir Presa 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 Campo 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 Escola 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 Difícil Difícil Órgão 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 Estádio Estádio Resumo 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 Luvã 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 Salve 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 Dificuldades 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 Veráto 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 Atrás Seguro 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 Hós Fidiga urano 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 Pombo Pombo Resumo Resumo Luvã Luvã Salve Salve Dificuldades Dificuldades Barato Barato Atrás Atrás Seguro Seguro Fadiga Fadiga Urano Urano Pombo Pombo Advogado 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 Jovem 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 Ferver 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 Construir 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 Cobertor 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 Compositor 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 Padronizar 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 Arquiris 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 Pausa 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 Maconha 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 Advogado Advogado Jovem Jovem Ferver Ferver Construir Construir Cobertor 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 Compositor Compositor Padronizar 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 Arquiris 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 Pausa 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 Maconha 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 Artista 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 Substição 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 Importante 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 Dor 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 Escriturário 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 Amarelo 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 Viagem 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 Bússola 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 Desgraça 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 Respeito 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 Artista Artista Substição 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 Importante Importante Dor Dor Escriturário Escriturário Amarelo 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 Viagem Viagem Bússola Bússola Desgraça Desgraça Respeito Respeito Selecionar 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 Propriedade 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 Machucar 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 Vulaibol 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Diferente 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 Mercúrio 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 Cérebro 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 Empresa 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 Selecionar Selecionar Propriedade Propriedade Machucar Machucar Volaibol Volaibol Em geral Em geral Diferente Diferente Mercúrio Mercúrio Cérebro Cérebro Leão Leão Empresa Empresa Fábula 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 Preparar 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 Mar Mar Mais Compartilhar 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 Aumentar-se Aumentar 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 Semana 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 Garganta 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 Carpintairo 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 Cris 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 Porta 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 Fábula 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 Preparar Preparar Mar Mar Compartilhar Compartilhar Aumentar Aumentar Semana Semana Garganta Garganta Carpinteiro Carpinteiro Crise Crise Porta Porta Raiva 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Harmonia 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 Função 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 Estação 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 Genela 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 Travesseiro 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 Orgulhoso 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 Mãe 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 Borboleta 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 Raiva Raiva Lugar Colocar Lugar Colocar Harmonia Harmonia Função 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 Estação 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 Genela Genela Travesseiro 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 Orgulhoso 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 Mãe 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 Borboleta 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 Violão 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 Discutir 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 Entrada 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 Dedo 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 Banulho 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 Juntes 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 Vinho 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 Nariz 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 Cura 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 Camisa 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 Violão Violão Discutir Discutir Entrada 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 Devo Dedo Banulho Banulho Junte-se Junte-se Vinho Vinho Nariz Nariz Cura Porto 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 Económico 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 Capacete 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 Banheiro 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 Presunção 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 Poluição 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 Pica-Pau 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 Gênio 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 Tigela 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 Realizar 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 Porto Porto Económico Económico Capacete Capacete Banheiro Banheiro Presunção Presunção Poluição Poluição Pica-Pau Pica-Pau Gênio Gênio Tigela 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 Realizar Realizar Alta 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 Errave 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 Trabalhos 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 Ocupado 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Alma 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Rabo 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Transbordar 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 Alta Alta Errado Errado Trabalho Trabalho Ocupado Olho para Alma Controlo remoto Controlo remoto Rabo Rabo Nave espacial Nave espacial Transbordar Transbordar Elvo 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 Missão 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 Tufon 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 Monumento 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 Dente 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 partida partida um 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 borde 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 tias ter 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 resistência 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 Alvo Alvo Missão Missão Telefone Telefone Monumento Monumento Dente Dente Partida Partida Um Um Borda Borda Ter Ter Resistência Resistência Cachecol 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 Nogrito 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 Sistema 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 Difícil 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 Que amava Camada 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 Quase 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 Fom 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 Tzfiyu 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 Desafio Crosta 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 Transmissão 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 Cachecol Cachecol Menogrito Menogrito Sistema 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 Difícil Difícil Camada Camada Quase 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 Fome Fome Desafio 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 Crosta 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 Transmissão 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 Cavalaria 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 Imaginação 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 Girafa 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 Ervilha 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 Hipopótamo 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 Pescador 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 Cavalaria Pescador Recent Pescador 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 Hipopótamo Hipopótamo Pescador Pescador Pessível Pessível Vênus Guarda-chuva Guarda-chuva Chato Chato Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Contato 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 Viado 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 Esvaziar 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 Relâmpago 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 Prosperidade 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 já já alfaiate 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 ouvir por acaso ouvir por acaso contato contato viado viado vaidade vaidade esvaziar esvaziar relâmpago relâmpago prosperidade prosperidade peru peru já já alfaiate alfaiate sala de estar sala de estar sala de estar sala de estar barreira 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 ponte 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 armadilha 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 elefante 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 conhecimento 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 quarta-feira 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 Importar 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 Pauzinhos 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 Geladeira 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 Sala de estar Sala de estar Barreira Barreira Ponto Ponto Armadilha Armadilha Elefante Elefante Conhecimento Conhecimento Quarta-feira Quarta-feira Importar 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 Pauzinhos Pauzinhos Geladeira Geladeira Mucanismo 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 Velho País 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 Espero 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 Rosa 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 Sacrifício 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 Copo 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 Glória 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 Autores 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Mecanismo Mecanismo Velho Velho País País Espero Espero Rosa Rosa Sacrifício Sacrifício Copo Copo Glória Glória Autores Autores Caixa de Correio Caixa de Correio Ser Bom Para Ser Bom Para Ser Bom Para Ser Bom Para Mágico 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 Bomé 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 Azul 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 Garagem 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 Biblioteca 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 Fócu 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 Escolher 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 Gis Gis Gravitação 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 Ser bom para Ser bom para Mágico Mágico Boané Boané Azul Azul Garagem Garagem Biblioteca Biblioteca Fócuo Fócuo Escolher Escolher Gis Gis Gravitação 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 Enigma 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 Reposa 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 Restringir 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 Autónomo 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 Economia Economia Detectares 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 Helicóptero 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 Leve 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 Morciaria 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 Terceiro 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 Enigma Enigma Reposa 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 Restringir Restringir Outono Outono Economia Economia Detectares Detectares Helicóptero 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 Leve 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 Morciaria 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 Terceiro Terceiro Estante 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 Fresco Fresco Tênis Puyama Cosa 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 Ativo 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 Poluits 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 Vos 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 Trancar 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 Fevereiro 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 Estante Estante Fresco 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 Tênis Tênis Poema 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 Coxa 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 Ativo Ativo Poluits 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 Vos 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 Trancar Trancar Fevereiro 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 Curse 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 Anual 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 Beleza 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 Juquita 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 Inferno 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 Só 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 Pesado 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 Terra 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 Caderno 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 Curso. Curso. Anual. Anual. Beleza. Beleza. Joquita. Joquita. Inferno. Inferno. Só. Só. Pesado. Pesado. Terra. Terra. Caderno. Caderno. Vampiro. 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 Interruptor. 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 Coro. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. De volta. De volta. De volta. De volta. Falar. 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 Falar Pogada 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Grande 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 Irmão 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 Vampiro Vampiro Interruptor Interruptor Coro Lidar com Lidar com Lidar com De volta De volta Falar Falar Pogada 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Grande Grande Irmão 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 Parada 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 Agarrar 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 Mudança Mudança Sozinho 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 Gevenil 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 Minhoca 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 Calamidade 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Culpa 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 Parada Parada Agarrar Agarrar Mudança Mudança Sozinho Sozinho Juvenil Juvenil Minhoca Minhoca Calamidade 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 Cão Cão Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Culpa Culpa Lua 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 Péle 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 Chá 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 Péle Netação 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 Propósito Propósito, 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 propósito. Mamei, 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 mamei. FANÇO FITA 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 Destruir-se 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 LUA LUA PELE PELE CHÁ CHÁ METADE 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 NETAÇÃO NETAÇÃO PROPÓSITO 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 MAMÊ 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 FITA FITA DESTRUIR-se 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 DINHEIRO 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 OSSO 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 ABBAIXO 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 Atriz Atriz Ninguém 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 Sobrevivência 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 Frio 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 Bateria 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 Mastigaço 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 Candidato 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 Dinheiro Osso Osso Abaixo Abaixo Atriz Atriz Ninguém Ninguém Sobrevivência Sobrevivência Frio Frio Bateria Bateria Mastigar Mastigar Candidato Candidato Continuar 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Isai tu Isai tu Isai tu Isai tu Isai tu Unanim 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 Elementar 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 Panela 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 Um túnel Um túnel Um túnel Um túnel Herditariedade 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 Velozes 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Continuar Continuar Hoje em dia Hoje em dia Efeito Efeito Unânime Unânime Elementar Elementar Panela Panela Netuno Netuno Herditariedade Herditariedade Velozes Velozes A fumaça A fumaça Unicórnio 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 Ocultar 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 LITERATURA 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 INVENTAR 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 BATATA 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 RECUPERAR 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 EXPERIÊNCIA 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 Círculo 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Fígado 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 Unicórnio Unicórnio Ocultar Ocultar Literatura Literatura Inventar Inventar Batata Batata Recuperar Recuperar Experiência Experiência Círculo 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 Sala de aula Sala de aula Fígado 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 louco sangue sangue rico emoção 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 filha 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 osso 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 orelha superar 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 maio 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 gentil 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 louco louco sangue 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 filha filha osso osso orelha orelha osso 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 ourelha Meio Método 1 Método 1 Método 1 Método 1 Limitar 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 Caro 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 Inveja 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 Alto 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 Comum 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 Vestido 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 Linha 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 Contudo 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 Método Método Limitar Limitar Caro 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 Enveja Enveja Sair Sair Alto 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 Comum Comum Vestido 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 Linha 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 Contudo 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 Sofá Sofá Antigo 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 9 9 9 9 Prever 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 Futebol 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 Milagre 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 Leite 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Máximo 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 Terça 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 Sofá Sofá Antigo Antigo 9 9 Prever Prever Futebol 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 Milagre 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 Leite Leite Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Máximo 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 Terça 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 Aventura 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 Paixão 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 Dominária 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 Criativo 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 Queijo 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 Opinião 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 Me 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 Ninho 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 Curva 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 Aventura Aventura Paixão 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 Dominária Dominária Criativo Criativo Queijo 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 Opinião 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 Mi Me Mim Mim Mi Minho 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 Pedeira Pedra Curva Curva Mente 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 Cozinha 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 Proteger 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 Advertir 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 Visonhança 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 Feio 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 Rapidez 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 Foga Foca 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 Novo 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 Meçã 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 Mente Mente Cozinha 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 Proteger Proteger Advertir 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 Visonhança 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 Feio Feio Rapidez Rapidez Foca Foca Novo Novo Maçã Maçã Língua 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 Sobrinho 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 Biscoito 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 Proprio Proprio Próprio Próprio Crítica 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 Desveneça 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 Peito 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 Vela 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 Outubro 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 Língua 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 Sobrinho 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 Biscoito 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 Próprio 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 Crítica 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 Desveneça Desveneça Peito 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 Vela 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 Outubro 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 Macaco 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 Espírito 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 Completo 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 TÚNEL 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 ADORAÇÃO 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 QUALIDADE 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 PESCOÇO 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 ARANHA 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 SECUNDO 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 MISTÉRIO 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 APERTO ESPÍRITO 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 COMPLETO COMPLETO TÚNEL 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 ADORAÇÃO 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 QUALIDADE QUALIDADE ADORAÇÃO Mistério Aperto Aperto Mito 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 Novembro 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Vizinho 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 Privilégio 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 Preocupado 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 One X Neve 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 Mew 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 Pánico 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 Balanço Mito Mito Novembro 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 Com certeza Com certeza Com certeza Vizinho 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 Mew 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 PENSAR MOTIVO 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 DESCASCA 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 TOZINHO 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 OURO 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 CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL OURO 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 HIPOCRISIA 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 Descasca Descasca Tozinho Tozinho Ouro Ouro Cidade Natal Cidade Natal Origem Origem Impressão Impressão Hipocrisia Hipocrisia Atividade 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 Famoso 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 Tensão 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 Inteligente 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 Horrôn 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 Melancia 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 Ensolarado Encelerado Ensolarado Encelerado Ensolarado Ensolarado nevado 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 arregua 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 aritmética 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 atividade atividade famoso famoso tensão tensão inteligente inteligente horror horror melancia melancia ensolarado ensolarado nevado 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 arregua arregua aritmética 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 torção 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 fábrica 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 Oito 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 Val 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 Routine Routine Rotina Rotina Apagador 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 Perder-se Há o controle Há o controle Há o controle Há o controle Fluxo 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 Torção Torção Fábrica Fábrica Simbolizar 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 Rotina Apagador Apagador Perder-se Perder-se Fluxo 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 Significar 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 Torcer 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 Educado, 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 abelha, 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 abelha. Frequentemente Castanho 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 Revolução 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 Acima 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 Tráfego 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 Visão 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 Significar 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 Torcer Torcer Educado 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 Abelha Abelha Frequentemente 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 Castanho 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 Revolução 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 Acima 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 Tráfego Tráfego Visão Visão Truque 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 Flar 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 Quer 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 Fácil 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 Estúpido 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 Marinha 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 Vício 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 Piscadela 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 Morto 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 Lareira 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 Truque Pular Pular Quer Quer Fácil Fácil Estúpido Estúpido Marinha Marinha Vício Vício Piscadela Morto Morto Lareira Lareira Cheiro 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 Formiga 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 Quarto 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 Sabio 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 Super Governante 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 Enemante N Karl Libra Grad Responsore Liberdade Legurigo Liberdade Liberdade Onda 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 Símbolo 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 Casar 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 Tulipa 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 Cheiro Cheiro Formiga Formiga Quarto Quarto Sábio Sábio Ganância Ganância Liberdade Liberdade Onda 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 Simbolo Símbolo Simbolo Boito Sábio Cezar Cezar Tulipa 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 Sede Chaleira 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 Sopa Sopa Orar 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 Raso 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 Cometa 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 Poder 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 Conquista 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 Adiante Adiante Sopa Sopa Orar Orar Raso 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 Cometa 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 Poder Poder Porcento 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 Conquista 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 Homenagem 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 Virar 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 Setembro 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 Navita 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 Despesa 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 Passatempo 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 Média 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 Propaganda 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 Teto 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 Homenagem Homenagem Médio Médio Virar Virar Setembro Setembro Gaveta Gaveta Despesa Despesa Passatempo Passatempo Comédia Comédia Propaganda Propaganda Teto Teto Sorvete 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 Únicum 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 Desistir 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 Branco 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 Estímulo 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 Pe 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 Ganar 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 Alegre 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 Movimento Movimento Perto 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 Sorvete Sorvete Único Único Desistir Desistir Branco Branco Estímulo 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 Alegre, movimento, movimento, perto, perto, quinto, 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 quinto. Quinto, decorados, 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 primavera, primavera. Primavera, primavera, enteleto, enteleto, enteleto. Milho, 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 milho. Salava, salava, salava. Gravata. 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 Ver. 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 Campeão. 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 Quinto. Quinto. Decorados. Decorados. Primavera. 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 Noreneco. Enteleto. Enteleto. Milho. Mulho. Salava. Salada Gerir Gerir Gravata Gravata Ver Ver Campeão Campeão Questionário 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 Lixo 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 Documentário 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 Voar 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 Largura 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 Gravidade 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 Pesar 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 Longo 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 Tormentoso 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 Alface 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 DOCUMENTÁRIO VOAR LARGURA GRAVIDADE PESAR LONGO TORMENTOSO TORMENTOSO ALFACE ALFACE HORIZONTE 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 JUSTIÇA JUSTIÇA PEQUEENO 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 MOSCA 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 DE VÁRIAS VANTAGEM 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 HORIZONTE 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 Avião Relaxar 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 Cedo 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 Horizonte Horizonte Justiça Justiça Pequeno Pequeno Mosca Mosca De várias De várias Vantagem Vantagem Hostilidade Hostilidade Avião Avião Relaxar Relaxar Cedo 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 Ônibus 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 Tempo, 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 imenso, 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 imenso. Toalha Ampliar 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 Ping 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 Faca 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 Domingo 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 Detalhe 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 Abóbora 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 Ónibus 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 Tempo 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 Imenso 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 Toalha 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 Ampliar 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 Domingo 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 Sinto-as, 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 lavar, 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 diário. 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 Humidade. 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 FIUME. 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 ANDOUSINHA. HEA. FIUME. VAMOSI. PEDIR AMPOSTADO PEDIR AMPOSTADO MAIO 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 SIMPLES SIMPLES LAVAR LAVAR DIÁRIO DIÁRIO UMIDADE UMIDADE FIUME FIUME JULHO JÚLHO TROCA TROCA ANDORINHA ANDORINHA PEDIR AMPOSTADO PEDIR AMPOSTADO MAIO 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 CARTEIRA 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 RENASCIMENTO 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 Sentir Colina 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 Bem-sustido 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 Lento 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 Interesse 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 Texta 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 Perceber 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 Carteira Carteira Giste Giste Serra Giste Serra Renascimento Renascimento Sentir Sentir Colina 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 Bem-sustido 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 Lento 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 Interesse 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 Perceber Pavaria 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 Tecnologia 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 Castelo 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Era 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 Receber 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 Satisfeito 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 Proverência 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 Café 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 Pavaria Pavaria Tecnologia Tecnologia Castelo Castelo Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Era Era Receber Receber Insistir Insistir Satisfeito 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 Proverência Proverência Café 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 Chão 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 Modo 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 Seu Seu Ceu 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 Ilha 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 Carro 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 Mês 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 Precioso 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 Friado 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 Carteiro 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 Chão Chão Modo Modo Ansioso Ansioso Céu Céu Ilha Ilha Carro 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 Mês 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 Precioso Precioso Friado 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 Carteiro 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 Nação 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 La Cuna La Cuna La Cuna La Cuna La Cuna Bice BIF 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 SUSPEITO 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 LABORATORY 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 VIA 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 Dia Influência 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 Herói 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 Piscina 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 Tepino 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 Nação Nação Lacuna Lacuna Bife Bife Suspeito Suspeito Laboratório 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 Dia 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 Influência Influência Minha 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 Jager Tepino My Tepino Tepino COMPLEXO DOCUMENTO 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 CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL DESDE-A 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 JOALHERIA 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 CANSADO 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 INVERNO 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 SERPENTE 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 CONTEMPORÁNIO 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 PIJAMAS 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 COMPLEXO DOCUMENTO 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 CARTÃO POSTAL CARTÃO POSTAL CARTÃO POSTAL CARTÃO POSTAL DESDE-A 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 Joalharia Joalharia Cansado Cansado Inverno Inverno Serpente Contemporâneo Contemporâneo Pijamas Pijamas Estrela 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 Frustração 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 Erro 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 Remédio 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 Brás 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 Adormecido 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 Cintura 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 Elogio 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 Estufa 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 Público 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 Estrela Estrela Frustração Frustração Erro Erro Remédio 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 Braço 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 Adormecido Adormecido Cintura 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 PÚBLICO ESPÉCIES FACILMENTE 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 TRANSPORTE 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 ROSA 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 GASTAR 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 ACEITA PROVEJA 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 individual 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 perfeito 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 empurrar 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 espécis espécis facilmente facilmente transporte transporte rosa rosa gastar gastar aceita aceita proveja proveja individual individual perfeito 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 empurrar 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 comando 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 nativo 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 farmacia 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 Desastre 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 Sinto 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Joelho 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 Deslizar 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 Afregue-te 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 Comando Comando Nativo Nativo Farmacia Farmacia Propor Propor Desastre Desastre Sinto Sinto Livro didático Livro didático 1 Joelho Joelho Deslizar Deslizar Afregue-te Afregue-te Desgosto 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 Violinista 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 Redação 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 Som 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 Perigoso 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 Presidentes 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 Presidente Toque 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 Ganso 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 Caridade 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 Agonia 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 Desgosto Desgosto Violinista Violinista Redação Redação Som 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 Perigoso Perigoso Presidente Presidente Toque 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 Ganso 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 Caridade Caridade Agonia 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 Lixo 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 Carne 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 Piquenique 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 CEMENTE VITÓRIA 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 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 15.000 Canguru 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 Pared 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 Lixo Lixo Carne Carne Piquenique Piquenique Capaz Capaz Cement Cement Vitória Vitória 10.000 10.000 Cricatura Cricatura Canguru Canguru Pared 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 Triangulo 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 Surpreso Seu Borges Seu Borges Importam 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 Folha 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 Quantidade 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 Suéter 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 Instrutivo 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 Gato 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 Cidade 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 Surpreso 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 Seu Borges Seu Borges Importam 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 Folha 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 Cento Com 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 Suéter Instrutivo Instrutivo Gato Gato Cidade Cidade Gabinets 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 Suco 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 Temporada 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 Noite 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 Balé 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 Permitires 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 Cantares 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 Nível Lula Nível Lula Nível Lula Nível Lula Rocha 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 Diabo 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 Babinete Babinete Suco Suco Temporada Temporada Noite Noite Balé Balé Permitires Permitires Cantares Cantares Nível Lula Nível Lula Nível Lula Rocha Rocha Diabo Diabo Uniforme 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 Dirigir 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 Dormir 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 Persuadir 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 Noivade Nuivade 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 Quatro 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 Finum 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 Universidade 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 Placa 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 Negligenciar 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 Uniforme Uniforme Dirigir Dirigir Dormir Dormir Persuadir Persuadir Noivado Noivado Quatro Quatro Finum Finum Universidade 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 Placa Placa Negligenciar Negligenciar Retino 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 Magia 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 Desprezo 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 Galinha 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 Convenção 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 Caneta 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 Exibição 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 Auditório 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 Reparar 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 Inferior 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 Gatinho. Magia. Magia. Desprezo. Desprezo. Galinha. Galinha. Convenção. Convenção. Caneta. Caneta. Exibição. Exibição. Auditório. Auditório. Reparar. Reparar. Inferior. Inferior. Fundição. 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 Enfermeira. 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 Curão. 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 Lavo. 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 Ovalha. 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 Caverna. 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 Conveniência. 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 Tomate. 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 Afiado. 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 Molhado. 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 Molhado Fundição Fundição Enfermeira Enfermeira Curão Curão Lavo Lavo Ovelha Ovelha Caverna Caverna Conveniência Conveniência Tomate Tomate Afiado Afiado Molhado Molhado Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Prazer 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 Doces 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 Prazer 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 Conte 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 Akens 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 Banco 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 Ficção 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 Água 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 Período De Férias Período De Férias Prazer 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 Doces 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 Conta 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 Alcanso 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 Banco 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 Ficção 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 Concentrado Concentrado Água Água Amarbo 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 Sol e Lô Sol e Lô Sol e Lô Sol e Lô Incluir 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 Dificuldade 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 Adicionar 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 Eterno 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 Cobertura 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 Acordado 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 Paredal 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 Balaia 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 Amarbo 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 Sol e Lô Sol e Lô Sol e Lô Incluir 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 Dificuldade 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 Adicionar 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 Eterno 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 Cobertura 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 Acordado 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 Paredal 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 Balaia Rousseiro Balaia Grosseiro 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 Abraço 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 Espaço 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 Passar 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 Colfinho 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 Pés 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 Casamento 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 Sul 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 Impor 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 Sobre 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 Ensalha Sobre Ensalha Sobre Ensalha Grosseiro Grosseiro Abraço Abraço Espaço Espaço Passar Passar Colfinho Colfinho Pés Pés Casamento Casamento Sul Impor Impor Sobrancelha Sobrancelha Sanduíche 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 Banheira 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 Triste 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 Crescimento 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 Romancista 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 Adulto Adulto Repolho 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 Cinzento 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 Durido 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 Sanduíche Sanduíche Projeto Projeto Banheira Banheira Triste 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 Crescimento Crescimento Romancista Romancista Adulto 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 Repolho 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 Cinzento Cinzento Durido 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 Pulmão 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 RESTAURANTE TIMOR CORAZEM 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 CIRCUNSTÂNCIA 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 SOUH 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 UNIFICAR 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 BODE 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 TARDE 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 CONTROVERSIA 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 PUMÃO PUMÃO RESTAURANTE RESTAURANTE TEMOR TEMOR CORAGEM CORAGEM CIRCUNSTÂNCIA CIRCUNSTÂNCIA SAÚDE SAÚDE UNIFICAR UNIFICAR BODE BODE TARDE CONTROVERSIA CONTROVERSIA ESTUDIOSO 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 SEMAFRO 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 FOGO 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 FACÃO A principal A principal A principal A principal Enredo 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 Desce 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 Piramide 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 Arma 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 Estudioso Estudioso Semáforo Semáforo Fogo Fogo Cadêro 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 Falcão Falcão A principal A principal A principal A principal Enredo 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 Desce 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 Piramide Piramide Arma 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 Febre 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 Seis 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 Exposição Plantar 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 Caminhão 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 Globo Favor Romance 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 Violino 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 Atual 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 Febre Febre Seis Seis Exposição Exposição Plantar 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 Caminhão Caminhão Globo 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 Favor 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 Romance 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 pai 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 ciúmes 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 espelho 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 monopólio 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 Função 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 Retorna 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 Tia 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 Tratado 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 Anacronismo 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 Fraco 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 Pai Pai Ciúmes 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 Espelho Espelho Monopólio 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 Função Função Retorna 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 Anacronismo Fraco Fraco Presente 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Armário 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 Botão 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 Framenta 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 Tradição 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 Feliz 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 Igreja 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 Caixo 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 Refrigerante 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 Presente Presente Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Armário 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 Botão Botão Ferramenta 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 Tradição 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 Feliz Tradição Feliz Feliz Igreja Elia Queijo 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 Refrigerante Refrigerante Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Evolução 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 Barco 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 Cerco 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 Foto 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 Pivro 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 Gosto 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 Chateado 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 descarte 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 corrente 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 sala de jantar sala de jantar evolução evolução barco barco cerco cerco foto descarte 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 corrente corrente cenário 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 queimar queimar é normal é normal é normal é normal é normal é normal escala 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 Giro 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 Voneca 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 Joia 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 Monotonia 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 Spiral 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 Caos 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 Scenário Caos 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 É normal É normal Escala Escala Giro Giro Boneca Boneca Joia Joia Monotonia Monotonia Espiral Espiral Caos Solteiro 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 Março 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 Tertaruga 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 Cadeira 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 Multidão 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 Conta uma mentira Resoluto 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 Resoluto, astuto, 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 astuto. Pessoa, pessoa, pessoa. Pessoa, solteiro, solteiro. Março, março. Tartaruga, tartaruga. Pintura, pintura. Cadeira, cadeira. Multidão. Multidão. Conte uma mentira. Conte uma mentira. Resoluto, resoluto. Astuto, astuto. Pessoa, pessoa. Netureza. 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 Aguarde. 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 Conforto. 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 Antepassado. 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 Polgava. 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 Sujeito. 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 Cibonete. 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 Filho. Falhou 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 Serviço 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 Boca 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 Natureza Natureza Aguarde Aguarde Conforto Conforto Antepassado Antepassado Polgada Polgada Sujeito Sujeito Cibonete Cibonete Falhou 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 Serviço Serviço Boca Boca Implorar 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 Perseverança 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 Cotovelo 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 Rua Rua A Rua A Rua Permissão 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 Olho 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 Corredor 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 Estacionamento 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 Corredor 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 Pint 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 Implorar Implorar Perseverança Perseverança Cotovelo 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 A rua A rua Permissão Permissão Olho 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 Corredor Corredor Estacionamento 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 Pera 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 Pint 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 Veira 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 Coção Coçam Coção 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 Cortina 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 Honesto 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 Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Precisar 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 Puxar 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 Lançar 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 Treinador 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 Verde 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 Beira Beira Coção Coção Cortina Cortina Honesto 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 Que fanhoto Que fanhoto Que fanhoto Precisar Precisar Puxar 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 Lançar 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 Treinador Treinador Verde Verde Fort 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 Vumvayrum Vumvayrum Bomvayrum 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 História 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 Regra Arregra 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 Idiota 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 Membro 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 Urso 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 Saia 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 Acho 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 Estilo Forte Forte Bombeiro Bombeiro História 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 Arregra Arregra Idiota Idiota Algarra Membro 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 Urso 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 Saia 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 Acho Acho Estilo Estilo Cantor 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 Relíquia 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 Vidro 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 Lenço 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 Cama 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 Lávio 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 Relance 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 Lenda 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 Recomendar 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 Necessário 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 Cantor 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 Relíquia Relíquia Vidro Vidro Lenço Lenço Cama Cama Lábio Lábio Relance Relance Lenda Lenda Recomendar Recomendar Necessário Necessário Cubo 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 Vejo 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 Camelo 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 Diamante 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 Arranha Kennes – Ele – Ele Me Derrenha Rosario Believe Desvi Ele Obviamente Focigo Es stark Perdoar, 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 dom, dom, dom. Dó, masculino, 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 temperatura, 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 cubo, cubo, vejo, vejo. Camelo Camelo Diamante Diamante Arranha-seu Arranha-seu Oceano Oceano Perdoar Perdoar Dom Dom Masculino 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 Temperatura Temperatura Classificação 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 Parulhento Personagem 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 Psicologia 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 Carimbo 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 Existência 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 Política 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 Coelho 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 Mês 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 Lagoa 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 Classificação Classificação Parulhento Parulhento Personagem Personagem Psicologia Carimbo Carimbo Existência Existência Política Política Coelho Coelho Mes Mes Lagoa Lagoa Escorregar 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 Comente 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 Lagarto 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 Sensato 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 Sair Seir 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 Animal 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 Aeroporto 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 Verão Tímido 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 Escorregar Escorregar Questão Questão Comente Comente Lagarto Lagarto Sensato Sensato Sair Sair Animal Animal Aeroporto Aeroporto Verão Verão Tímido 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 Ódio 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 Limão 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 Escopo 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 Camisola 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 Agosto É gosto É gosto É gosto Arte 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 Montanha 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 Década 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 Sujo 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 Bárbaro 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 Ódio Ódio Limão Limão Escopo 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 Camisola Camisola Agosto 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 Arte 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 Montanha 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 Década 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 Sujo 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 Bárbaro 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 Ciência Ciencia 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 PIA Bia 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 Pugás 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 Stomagum 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 Ultronikum 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 Pato 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 Trimestre Trimestre Verbeiro 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 Campanha 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 Banho 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 Ciência Ciência Pia Pia Pugás 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 Estômago 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 Pato 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 Trimestre Pato Trimestre Banho 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 Vezibol 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 Afeição 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 Quinta-feira 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 Explorar. Congelando. 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 Nuvem. 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 Surpresa. 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 Surpresa Misturar 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 Refeição 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Vesibol Afeição Afeição Quinta-feira Quinta-feira Explorar Explorar Congelando Congelando Nuvem Nuvem Surpresa Surpresa Misturar Misturar Refeição Refeição Desenho animado Desenho animado Desenho animado Casa 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 Vocação 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 Confiança 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 Galo 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 Hora 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 Olhar 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 Limpar 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 Poz Obrigado Luxo Deserto 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 Conhecer 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 Casa Casa Vocação Vocação Confiança Confiança Galo Galo Hora Hora Luxo Luxo Deserto Deserto Conhecer 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 Convite 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 Mobília 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 Tesouras 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 Porco 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 Cavalo 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 Nogás 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 Furioso 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 Veja 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 Impulso 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 Sonho 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 Convite Convite Mobília Mobília Tesouras Tesouras Porco 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 Cavalo 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 Nogás 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 Furioso Furioso Exemplo Veja 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 Impulso 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 Sonho Sonho Exemplo 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 Rato 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 Violento 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 Occidental 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 Libra 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 Calça 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 Felicitar 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 Bilhete 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 Cientista 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 Ouvã 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 Exemplo Exemplo Rato Rato Violento Violento Ocidental Ocidental Libra Libra Calça Calça Felicitar 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 Bilhete Bilhete Cientista Cientista Ouvã Ouvã Lindo 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 Teatro 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 Biografia 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 Pulvisão 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 Frango 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 Garçonete 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 Educação 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 Tapel Higiânico Tapel Higiânico Tapel Higiânico Tapel Higiânico Governo 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 Descente 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 Decente, decente, lindo, lindo, teatro, teatro, biografia, biografia, televisão, frango, garçonete, garçonete, educação, educação, tapelo higiânico, tapelo higiânico, governo, governo, decente, decente, vaca, 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 lápis, 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 arquiteto, 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 fúria, 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 fúria Espada Reino 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Aipo 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 Vaca Vaca Lápis Lápis Arquiteto Fúria Fúria Espada 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 Reino 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente A final de semana Octavio Oc 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 É futuro É futuro É futuro Um recado Um recado Um recado Um recado Irmé 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 Fáctu 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 Concha 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 Forno 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 Ginásio 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 Avô 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 Cozinhar 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 Deleitado 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Um recado Um recado Um recado Irmé 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 Deleitado Da Cozinhar anderes A Foz GINÁSIO GINÁSIO AVÔ AVÔ COZINHAR COZINHAR DELEITADO DELEITADO LARANJA 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 SOLITÁRIO 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 SINCO 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 Dragão Dragão Coração 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 Chilofone 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 Longe 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 Bravo 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 Pescaria 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 Mapa 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 Laranja 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 Solitário Solitário Cinco 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 Dragão Dragão Coração Coração Chilofofone Chilofone 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 Pescaria Mapa Mapa Independência 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 Suspiro 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 Sagrado 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 Lembrar 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 Fera 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 Tumulto 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 Palco 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 Balão 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 Unha 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 Disserniamento 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 Independência Independência Suspiro Suspiro Sagrado Sagrado Lembrar Lembrar Fera Fera Tunuto Tunuto Palco Palco Balão Balão Unha Unha Disserniamento 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 Garrafa 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 Em Linha Rita 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 Acontecer 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 Que é tu? Que é tu? Que é tu? Que é tu? Microscópio 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 Perna 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 Angulo 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 Perna 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 Muito Muito Congelar 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 Garrafa Garrafa Em linha Rita Em linha Rita Acontecer Acontecer Que é tu? Que é tu? Microscópio 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 Perna Perna Ângulo Ângulo Preconceito 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 Muito Muito Congelar Congelar Espaguete 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 Grosso. Ambulância. 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 Nebuloso. 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 Instinto. 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 Perfissão. 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 Larcorda. 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 Apartamento. 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 Sexta-feira. 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 Segui. 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 Espaguete. Espaguete. Grosso. Grosso. Ambulância. Ambulância. Nubuloso. 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 Instinto. Instinto. Perfissão. Perfissão. Polarcorda. Polarcorda. Apartamento. Apartamento. Sexta-feira. Sexta-feira. Segui. Segui. Casamento. 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 Brilho. Brilho. Brilho Brilho Grato 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 Noção 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 Tapete 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 Desenhar 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 Fantasia 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 Del scout Desenhar tes Suave Obstáculo 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 Casamento Casamento Brilho Grato Grato Noção Noção Tapete Tapete Desenhar Desenhar Fantasia Fantasia Asno Asno Suave Suave Obstáculo Obstáculo Relógio 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 Onça 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 Plástico 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 Definição 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 Desejo 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 Prosa 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 Quiluroso 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 Prosa 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 Palha 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 Relógio Relógio Onça Onça Abacaxi Abacaxi Plástico Plástico Prót Prosa Prosa Quiluroso Prosa 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 Quiloroso Prata Palha Fortuna 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 Imagina 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 Célula 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 Sobreviver 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 Lírio 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 Trem 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 Más Fortaleza São o Fortaleza 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 Primeiro Fortuna Fortuna Imagine Imagine Célula Célula Sobreviver Sobreviver Lírio Lírio Esquema Esquema Trem Ritmo Ritmo Fortaleza Fortaleza Primeiro Primeiro Utricidade 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 lançamento 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 compromisso 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 morango 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 ator 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 isca 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 junho junho transmitir 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 musculo 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 ambição iltricidade 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 lançamento 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 compromisso compromisso morango 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 Junho Transmitir Transmitir Músculo Músculo Ambição Ambição Século 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 Mão 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 Ler 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 Mão Ler Ler Mão Ler Bolsa Passado 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 Especial 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 Jarda 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 Ainda 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 Seco Seco Mão Mão Ler 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 Prejuízo Prejuízo Criança Criança Bolsa 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 Passado Passado Especial 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 Responsabilidade 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 Circa 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 Excelente 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 Anel 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 Wats 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 Rompas 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 Tokar Tocar 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 Sustum 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 Teoria 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 Pratica 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 Responsabilidade Responsabilidade Circa Circa Excelente 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 Anel Anel Wattes Wattes Rompas Rompas Tocar 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 Sustum Susto Susto Teoria 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 Prática Prática Religioso 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 Justa 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 Cessar 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 Rejeitar 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 Curiosidad 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 Pinista 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 Pão 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 Motocicleta 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 Honra Lonra 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 Calção 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 Religioso Religioso Justa Justa Cessar Cessar Rejeitar Rejeitar Curiosidade Curiosidade Pinista Pinista Pão Pão Motocicleta 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 Honra Honra Calção 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 Bravura 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 Transportar Bem-estar 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 Pinhasco 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 Tradicional 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 Músico 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 Limite 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 Leva 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 Quadrado 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Bravura Bravura Transportar 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 Bem-estar 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 Pinhasco Pinhasco Tradicional 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 Leva. Quadrado. Quadrado. Ónibus escolar. Ónibus escolar. Patriotismo. 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 Científico. 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 Caracol. 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 Aplaudir. 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 Navio. 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 Torta. 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 Cunher. 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 Esquerda. 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 Fruta. 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 Tapagaio. 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 Patriotismo. Patriotismo. Científico Científico Caracol Caracol Aplaudir Aplaudir Navio Torta Torta Colher Esquerda Esquerda Fruta Fruta Tepagaio Tepagaio Memória 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 Tosse 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 Historiador Historiador Scalar 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 Dois Dois Cantina 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 Máquina 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 Toilet 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 Gastão Bastão 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 Máquina Memória Impresíimento Memória Toilet Toilet Memória Tolse Teu A це Historiador Estoriador Escalar Escalar Dois Dois Cantina Cantina Reserva Reserva Máquina Máquina Toilete Toilete Bastão Bastão Choque 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 Ventoso 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 Escrever Reserva Escrever 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 Centímetro 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 Galeria Tio Tio Quadra 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 Divertido 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 Frase 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 Aroma 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 Choque Choque Ventoso Ventoso Escrever Escrever Centímetro Centímetro Galeria 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 Tio 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 Quadra Quadra Divertido 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 Frase 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 Aroma 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 Vieta 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 Cisne 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 Popte 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 Livraria 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 Evitar 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 Passeio 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 Urama 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 As vezes Mesa 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 Base 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 Vieta Vieta Cisne Cisne Popte 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 Livraria 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 Evitar 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 Porte Peter Passeio Passeio elt Passeio 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 MESA BASE BASE HABILIDADE 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 CHAMINÉ 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 SYMPATIA 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 ESTICAM 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 REGISTRO 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 Pol 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 Terrível 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 Arrepender-se 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 Costela 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 Desapontado 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 Habilidade Habilidade Chaminé Chaminé Simpatia Simpatia Esticão Esticão Registro Registro Pol Pol Terrível 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 Arrepender-se 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 Costela Costela Desapontado Por Desapontado Tornozelo 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 Lucura 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 Oficial 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 Ruga 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 Cheio 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 Permanecer 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 Darf 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 Resultado 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 Entrega Restejar 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 Tornozelo Tornozelo Loucura Loucura Oficial Oficial Ruga Ruga Cheio Cheio Permanecer Permanecer Garfo Garfo Resultado Resultado Entrega Entrega Restejar 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 Procurar 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 Sábado 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 Dezembro 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 Supermercado 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 Comprimento 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 Dentista 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 Saltar 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 Buraco 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 Procurar 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 Sábado 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 Dezembro Doce Dezembro Dezembro Supermercado 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 Comprimento 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 saltar saltar ingrim ingrim sultrar sultrar buraco 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 A CIDADE NO BRASIL